Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom! Bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês, abençoados e abençoados O Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Edição 2473 de hoje Sábado 8 de fevereiro de 2014 Parabéns, minha avó Alice Maria Alves, pelo seu aniversário Vamos às manchetes Delegado diz que Rojão foi lançado por manifestante O Rio da Musa Você vai saber a respeito de Cynthia Howlett-Martin Mulher dos Lombos Coves No caderno de mulher É, Cynthia Howlett É Ainda não deu mulher? Saia de macho Você vai saber a respeito É, da nova mania do Verão Cairoca E agora, Felipão? Você vai saber a respeito do Fred Essas outras notícias de capa de o dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Office Chico Com a piadinha do dia Amanhã Promoção Compre o dia Mais R$ 9,90 E leve o livro Os 3 Musqueteiros Já tinha uma versão adaptada E ilustrada O Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas o Jornal André Amorim Que já está no ar Proveço O dia O dia é um jornal que você abre E é todo seu O dia Agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão rio como o dia O dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal o dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E aos domingos O jornal o dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O dia Como o Rio gosta de ler e ver O dia O dia Tchau. Mãe! Tô com fome! Calma, filhinho. Só mais meia horinha. Meia! Só se forlhampo! Uma coleção de possibilidades. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. 10 centímetros. Um tipo entra num bar, pede um uísque duplo e confessa ao barman. Estou mesmo chateado. Ah, e sim. O que te aconteceu? Pergunta o barman. Ou bartender, né? É, eu conheci uma mulher espetacular que me convidou para o apartamento dela. Quando lá chegamos, nós despimos e fomos para a cama. E no momento em que íamos fazer amor, entra o cabra abaixo do meio dela pela porta da frente. E por isso tive de sair pela janela do quarto, de cara lá, pendurada pela ponta dos dedos. O sujeito a cair lá abaixo. Caraca, que falta de sorte. É, mas não foi isso que me irritou. É quando o meio dela entrou no quarto e disse. Ei, porreiro! Já estás nua? Deixa-me ir. Só dá uma mijadela. E não é que o filho da mãe mijou pela janela mesmo em cima da minha cabeça? Vixi! Não me admiro que tenhas ficado mal disposto. Sim, mas ainda não te contei que me chateou. Depois tive de ouvir-os a suspirar, a gritar, a gemer. E quando acabar, o marido dela atirou o preservativo pela janela fora. E onde que ele foi parar? Mesmo em cima da minha cabeça? Puxa, é mesmo revoltante. É, mas ainda não terminei. É, fiquei muito mais chateado. Quando o marido dela ficou com vontade de fazer, de soltar um barrão. Acontece que o vaso dele estava entupido. Então, é, então toca a enfiar o fiofó fora da janela. E teve, e tem que fazer o, soltar o barrão, né? Fazer o meu dois em cima da minha cabeça. Bem, isso me põe completamente mal disposto por uma semana. Pois, pois, mas o que me chateou mesmo, 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 foi que com a luz do amanhecer, vi que os meus pés estavam a 10 centímetros do chão. E aí, que coisa, hein? As notícias, por favor. E agora, no jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Delegado diz que o Rojão foi lançado por manifestante. Responsável pela investigação, garante que artefato que fez o negras pista no processo de quinta-feira não partiu da PM. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na coluna é o seguinte, Jaguar, na página 2 do dia, tem, é, tem histórias incríveis para contar. O problema é que não me lembro delas, foi o que disse Jaguar. Na página 18 do dia, como o jornal O Dia antecipou, Estado dará aumento de 11,18% para policiais e bombeiros. No Cadeão Antomania, conheça as novidades do Salão da Índia, como o Chevrolet Adra Concept. Ah, tá. Sobre a notícia do Rojão, né, que foi lançado por manifestante, né? Imagem mostra a fuga do suposto manifestante que teria tirado o Rojão. Cineasta segue, ou melhor, cinegrafista segue em estado olhado. Que é o, parece que é o Sebastião, né? Alguma coisa assim, né? Não me lembro, é Joico, não precisa o Sebastião, ou alguma coisa. Mas foi um cinegrafista da banda. Na página 3 do dia, protesto irreverente contra altos preços de bebidas e suforçaço, ganha adeptos e vira a marca do verão. Na página 20 do dia, procurador pede 22 anos de prisão para ex-governador mineiro Eduardo Azevedo e ex-prefeito de Belo Horizonte, por mensalão tucano. Na página 13 do dia, péssimo, B, de Romário e Prós, de Miro, podem se unir contra atrator, péssimo, no caderno ataque do dia, operar em português, morrem em acidente em estágio da Copa. Me parece que é o estágio da Amazônia, não é o estágio da Amazônia, a Arena Amazônia, alguma coisa assim. Na página 20 do dia, a justiça italiana alega risco de fuga e mantém pisolato na prisão. Na página 3 do dia, Jongo da Serrinha vai ganhar nova sede, com o Terreiro em Madureira. No caderno ataque, e agora, Felipão? Artilheiro tricolor volta a sentir edema na costa direita e está vetado para o Fla-Flu de hoje. Há quatro meses da Copa, a conclusão preocupa a seleção. Botafogo pega o Friburguense. No caderno de mulher, saia de baixo. Calor forte do verão estimula o uso da peça também pelos homens, como o produtor de moda Rodrigo Barros. Ainda no caderno de mulher, o Rio da Musa. A apresentadora Cynthia Rowlett lança a livre em que lista os melhores lugares da cidade para moradores e turistas. E agora, as notícias do site Ufo Chico. BB 14 Aline Vanessa Tatielys, desde 5 de Coca-Doce. Circus sacia um desejo de chocolate na madrugada. Aline Vanessa Tatielys deliciaram com uma panela de Coca-Doce na madrugada de sábado dia 8. Na cozinha da casa, a grande Letícia ensinou a receita. E Poli preparou a pipoca para as sisters. Chocolate é tão bom, né? Comentou Poli. Ai, ai, não posso deixar você sozinha. Se perguntou Aline. E por falar em Aline? BB 14 Aline atende ao Big Fone. Está no paredão. Sister atendeu ao telefone rosa na sala. Aline foi a mais rápida. Na noite de sexta-feira, dia 7. Mas não foi muito bom para ela. O Big Fone tocou na casa mais vigiada do Brasil com a fama anunciada pela produção. E Aline atendeu ao telefone rosa na sala. Aline ainda tentou atender. Correu pelo pátio, mas Aline foi a mais rápida. Infelizmente para a sister, a notícia do Big Boss não foi boa. Do outro lado da voz, do Big Boss, anunciou. Você já está no paredão. Coloque o bracelete preto em quem você vai votar no domingo. Guarde este segredo. Você poderá sofrer consequências. Domingo, o público saberá de sua racista e o seu voto em Letícia, que está com o bracelete preto. BB 14 Nem na madrugada o rosto dá sucesso. Clara e Slim tiveram de levantar para cumprir o monstro. Clara e Slim não tem sossego do monstro nem durante a madrugada. Ao ouvir a música que indica a prova do monstro na madrugada de sábado, de hoje, dia 8, os dois pularam da cama. Eu já estava até sonhando, falou Clara para Diego, que assistia da varanda. Demorei um monte para pegar no sono, reclamou a sister. Ao voltar para o quarto, Clara gritou. Eu odeio, Júlio! Levando Slim a gargalhada. Não demorou muito para a música tocar novamente. E aos rios, Clara e Slim irem lá novamente pentear os macacos. Será que agora deu? E chora Clara. Eu quero dormir, completa ela. Ao reclamar para Cassie, ele responde. Reclama com o Júnior. Ele que te colocou nessa. Sem duvidar, Clara e Slim foram ao quarto onde o Gabriel dormia com Letícia e o pentearam. Assim como fazem com os macacos cantando a música do castigo. Ao voltarem para a sala, a música tocou pela terceira vez na sequência. Ah, está me tirando! Reclamou Clara. Após completar o castigo e deitar novamente, a música se fez levantar e pela quarta vez sem tirar os macacos. Em seguida, Clara questiona. E agora o que a gente faz? Acho melhor a gente se esconder por aqui na sala. Respondeuzinho. Irritada, Clara conversa com o público e fala se está pela sala. Desisto de tentar dormir. Decisando que parece bem acertada. Pois pela quinta vez eles vão cumprir o castigo do monstro. BB-14. Tatiel se descuida ao vestir biquíni e mostra algo mais. Sister deixa sua parte íntima escapar enquanto toca de roupa. Após o banho, Tatiel foi colocar a roupa no quarto festa. Usando roupa branca com bolsas vermelhas, a moça começa a colocar a calcinha do biquíni. Quando acaba mostrando um bocadinho a mais em alguns momentos. Em alguns momentos ela deixa aparecer sua parte íntima. Ajeita daqui, ajeita dali. Ela não parece que mostrou demais. E parte para colocar a peça de cima e segue para a sala. BB-14. Júnior lê carta que recebeu dos pais aos brothers. O brother vai ser a prova do anjo. Na tarde de ontem, sexta-feira dia 7, Júnior o anjo da vez deixou a sala. Onde estava conversando com outros confinados. E foi até a despensa, onde pegou uma carta escrita por familiares, amigos e admiradores. O paulista lê em silêncio e logo depois voltou para a sala. Vanessa e Aline perguntaram sobre o conteúdo da carta. Está tudo bem? Perguntou a ruiva. Eu acho que foi a minha prima que mandou. Respondeu os pedidos de guerra. Depois disso, as filhas pediam para ele ler o conteúdo da mensagem. Ele prontamente atendeu. Queiro amado filho, a cada dia que passa sentimos muita saudade de você. Pois embora possamos vê-lo, não podemos abraçá-lo. Lembre-se que você é o nosso filho amado. E sabemos que criamos um grande homem. Bom, honesto e canhoso. Nos tem apoiado muito em todos os momentos difíceis das nossas vidas. Embora saudosos, estamos felizes. Pois sabemos que você está feliz. A vida é feita de jornadas. E esta é apenas mais uma das que virão. Seja forte lutador como sempre foi. Saiba que temos orgulho e você já é um grande vencedor. Estamos torcendo e que fique muito tempo aí. Aproveite e curta cada minuto aí. Pois essa é uma experiência única. Abraços, um milhão de beijos. Te amamos, seus pais. Júnior dá beijo em Clara e se desculpa por castigo do monstro. Ela falou que não tem problemas em pentear os macacos. Deitada no sofá, a Clara recebeu um beijo de Júnior. Desculpa, tá? Pode desenvolver em mim, disse o brother. Imagina, não estou brava não. Pentear uma caquinha fofa, respondeu a filha. Júnior venceu a prova do anjo na manhã de sexta-feira dia 7. Ele teve de indicar dois brothers para cumprir o castigo, que é pentear macacos no jardim. E acabou dando a missão a Clara e falta. Bebe com a força. Voltei, Clara. Recebe um castigo do monstro. Eles vão tentar pentear macacos pelúcia quando tocar a música. Eles vão tentar pentear macacos pelúcia quando tocar a música. Depois de vencer a prova do anjo, o Júnior, o vencedor da prova Fiat, falha o Fire, leu as instruções de castigo do monstro. Vá pentear macacos. Ele tinha de escolher um casal para a missão e toda vez que tocasse uma música, eles teriam de ir para a floresta pentear os seus filhotes. Enquanto estava lendo, Clara soltou um elogiou ao castigo. E Júnior aproveitou. Um é para você, já que você gostou. Diz. Ah, não. Se arrependeu Clara. O segundo selecionador foi Walter. Manos limpos. Que é o Walter. É seu. Afirmou. Enquanto os outros confinados riram sem parar. Dê do Equator. Júnior vence prova do anjo e ganha carro. Ele saiu da casa logo pela manhã com os outros brothers para disputar a prova. Logo pela manhã, Júnior, Angela, Tatiel, Francielle, Vanessa e Cassio foram sorteados para saírem da casa e disputarem a prova do anjo Fiat enquanto os outros voltaram de rir. Ao retornarem para casa, eles se depararam com um carro no jardim. Júnior e Cassio tinham de tentar ligar o carro. E quem conseguisse levar a volta móvel. Júnior foi quem acabou conseguindo levar o carro. Sem explicar para ninguém como foi a prova. Que o levaram a aquela situação. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, outras notícias. Vamos lá. Corta pra mim! Marcelo Rezende perde a porta. E Balanço Geral ganha novo apresentador na Record. Balanço Geral de São Paulo. É, já que o do Rio, quem comanda é o Rogério Forcolen, né? Que saiu da Record do Rio Grande do Sul, foi para o SBT Rio e voltou para a Record, só que agora no Rio de Janeiro, né? Já tem um ano que o Forcolen está na Record do Rio. Marcelo Rezende perde a porta. E Balanço Geral de São Paulo ganha novo apresentador na Record. Luiz Fernando Bate, conhecido também como Luiz Bate, comandou o Cidade Alerta em janeiro. Luiz Bate se deu tão bem no comando do Cidade Alerta em janeiro, durante a sede de Marcelo Rezende, que o jornalista acabou deixando a função de repórter para ser apresentador do Balanço Geral. Segundo o comunicado enviado pela Record, Bate assume o comando do programa a partir da próxima segunda, dia 10, ocupando o lugar de Jao do Luiz. Quer dizer, depois de amanhã. Já já o Luiz deixou o Balanço Geral ontem para assumir um novo projeto aos muitos. Provavelmente deve ser a segunda fase do Domingo da Gente, né? Mariana Rios e Tiago Rodrigues gravam novela em Praia do Rio. Mariana Rios e Tiago Rodrigues gravam em cena da novela Além do Exonte da Globo, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Usando um biquíni bem confortável, de suas coisas, deve ser de duas coisas, sei lá, Mariana exibiu ótima forma física ao interpretar sua professora engajada, Cecília. Já Tiago usava bermuda e circulava sem cabeça. A dupla deixou muita gente de queiscaízo contando a beleza. No Desde Bruna Marquezine tem repercussão na imprensa internacional. A atriz é protagonista da novela Em Família. Na segunda fase da novela Em Família. Quem diria que uma rápida cena de um desde Bruna Marquezine, de 18 anos, na novela Em Família, da Rede Globo, virasse notícia na imprensa internacional. Isso ocorreu porque a atriz é namorada do jogador Barcelona, Neymar, de 22 anos. Segundo o site F5, Bruna foi notícia em vários sites esportivos espanhóis por causa da cena ocorrida logo na primeira semana da novela de Manuel Carlos. As imagens mostram sua personagem, Helena, saindo do banho e deixando a toalha cair na frente do tio, Fernando, personagem de Leonardo Medeiros. Bruna Marquezine tem chamado a atenção da mídia e de curiosa por sua profissão. Destacou o mundo da porteira. No primeiro capítulo da novela Em Família, do canal brasileiro, ao melhor, da Rede Globo de televisão, onde participa como atriz, ela aparece sem roupa em uma cena e está previsto que na segunda fase da trama ela protagonize uma cena de sexo, diz a notícia. Após uma suposta crise no relacionamento de Bruno e Neymar, a atriz recentemente disse que está tudo bem entre eles e até fez uma declaração de amor a ele pela passagem de seu aniversário esta semana através da rede social. Muito bem, e a última do Jornal, o Jornal Cheio de Notícias até o fim. Vídeo de apresentadora falando de Justin Bieber e Marginal, bomba na web. O vídeo é uma montagem mostrando a diferença de opinião de Raquel Cheiazade. Raquel Cheiazade sempre causa polêmica com seus comentários no jornal SBT Brasil, que ela apresenta ao lado do José Balpeixoso. Na internet, uma montagem feita com os dois momentos da jornalista está repercutindo muito no site YouTube, contrastando a sua opinião. Na primeira metade do vídeo, Raquel fala sobre os comportamentos polêmicos de Justin Bieber e usa como exemplos fatos como cuspir em fã, dormir com prostitutas e deixar o palco antes do final de show para justificar o comportamento rebelde do cantor. Ela o defende falando que o Asuka está passando pela síndrome da adolescência e é uma fase normal, cheia de turbulência, emoções e agressividade. No final do comentário, ela pede para que a imprensa dê um espaço para os bips. Já na segunda metade do vídeo, cujo comentário da jornalista foi ao ar em dia diferente, esta semana, inclusive, né? Raquel dá a sua opinião sobre o jovem que foi encontrado amarrado a um poste aqui no Rio de Janeiro, depois de supostamente ter sido espancado pelos homens que ele tentou roubar. Raquel chama o suposto assaltante marginalzinho do poste e fala que as pessoas que o amarraram agiram por legítima defesa, mostrando seu apoio a grupos chamados como justiceiros. Os internautas dividiam as suas opiniões. Enquanto muitos apoiavam Raquel, outros a condenavam por divergir entre o branco rico e o negro pobre em seus estoiais. Vale ressaltar que o SPT se manifestou diante de tanta polêmica, dizendo que a opinião emitida é da apresentadora e não da emissora. A opinião da emissora é chamada de editorial, pois bem, já dizia o Francisco Barbosa, muito obrigado pelo acompanho e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 2573, de hoje, sábado, 8 de fevereiro de 2014. Fica por aqui, um cervejo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã antes do seu PMT. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.